Olá, 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 senhores, senhoras e senhoritas! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma questão comentada de legislação tributária que envolve o CTN. Aqui é o professor Luiz Miranda, com o objetivo, o compromisso, a ideia, a missão de trazer todos os dias no canal, pelo menos uma questão de concurso comentada em vídeo para ajudar na sua preparação. E no vídeo de hoje, nós temos mais uma questão da Banca Meoski, para a Prefeitura de Princesa e Santa Catarina, o cargo agente administrativo concurso 2018. De acordo com o CTN, contribuinte do imposto é, aí nós temos aí três assertivas, aí diz aqui embaixo, 12 itens acima, logo, nós temos uma questão positiva, temos que encontrar a alternativa certa depois de julgar essas assertivas aí. Essa questão, meus amigos e amigas, ela é meio capciosa, porque ela não fala qual o imposto que está sendo mencionado, né, de quem se está falando, né, qual é o tributo que está envolvido aqui. Então, requer do candidato um conhecimento um pouco mais detalhado, né. E aí, o candidato que estudou bem, que está bem alinhado com o CTN, vai lembrar que, no artigo 46, o imposto de competência da União sobre produtos industrializados tem como fato gerador o quê? Então, nós estamos dentro da seção do IPI. No artigo 51, fala que o contribuinte do imposto, no caso o IPI, é quem? O importador ou quem a lei a ele equiparar, o industrial ou quem a lei a ele equiparar e o arrematante, produtos apreendidos abandonados e levados a leilão. Exatamente o que consta nas três assertivas. Então, o contribuinte do imposto, o IPI, que não foi mencionado, são esses camaradas aqui. Então, a gente pode concluir que todos os itens estão corretos. Gabarito, portanto, letra D de dado. Questão capciosa, né, porque muita gente pensou que estava falando do imposto de importação. Mas aí, quando você fala do industrial, né, fica mais fácil de identificar que não é bem o imposto de importação e sim o IPI. Beleza? Em caso de dúvidas, mande, por favor, seu comentário. Lembrando a todos que meu nome é Luiz Miranda e meu compromisso é trazer todos os dias no canal, pelo menos uma questão de concurso comentada em vídeo, para ajudar na sua preparação. Grande abraço, até o nosso próximo vídeo e valeu por estar até o final.